Eu cheiei minha linda na praia de Itabuã Esperando o sol se abrir pra adorar seu corpo nu São Salvador, eu quero te abraçar de novo Eu quero te sentir nesse gozo Quem manda dentro do coração Na Bahia, tudo é motivo de alegria É carnaval, é festa todo dia Espere um pouco, tô chegando já Eu quero ver, quer ter um nojinho cantarolando na avenida Atrás do trio, galera, se identifica Espere um pouco Essa é a aula de vocês agora E eu vou lá Volar, 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 volar Outro lado, vai E eu vou lá Alô, meu Brasil E eu vou lá Volar, 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 volar Deixei minha linda Esperando o sol se abrir Que beleza São Salvador Eu quero te abraçar de novo Eu quero te sentir nesse gozo Que emana dentro do coração Na Bahia, tudo é motivo de alegria É carnaval, é festa todo dia Espere um pouco, tô chegando já Eu quero te, caidão do Gil, cantar rolando na avenida Atrás do trio, galera, se identifica Levanta a mão direita Balança, vai E eu vou lá Caminha, tchau, tchau Subiu, vou, vou, que faz a menina Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Vem de novo, vai! E eu vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá E eu vou lá, rola, 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 rola E eu vou lá, rola, 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 rola